Fala, pessoal! Tudo bom com você? Espuma ou escleroterapia? Qual é o melhor tratamento para as suas varizes e vazinhas? Muito se pergunta sobre qual é o melhor tratamento para as varizes e é fácil entender porque a gente tem essas dúvidas. Todo mundo quer sempre o melhor para si, aquilo que vai resolver de uma vez por todas. Algumas mulheres, inclusive, já se frustraram com alguns tratamentos que não surtiram o efeito desejado e, naturalmente, elas não querem passar por isso de novo. Opa, aqui é o Felipe Damaceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. E esse vai ser o segundo vídeo da série de duelos dos diferentes tratamentos de varizes. No vídeo passado, a gente já falou sobre qual seria o melhor, entre a escleroterapia ou o laser. Se você não viu esse vídeo ou não lembra qual levou a melhor, clica aqui em cima para você conferir. Já nessa edição aqui, eu vou fazer a comparação entre os tratamentos de varizes com espuma e com a escleroterapia, conhecida também como aplicação de varizes. E vamos saber se algum deles é o melhor tratamento das varizes e vazinhas. Vem comigo! Como e onde agem os tratamentos de espuma e escleroterapia? Da mesma forma como no primeiro vídeo, eu vou começar explicando como age cada um deles. Não tem como ser diferente. A escleroterapia é como ela é chamada a técnica mais conhecida para eliminar os vazinhos, conhecida também como aplicação de vazinhos. O tratamento consiste na injeção de líquidos e esclerosantes que geram uma reação no interior da veia que vai levar ao seu fechamento. Ele é realizado com agulhas muito fininhas, geralmente em dolores ou com pouca sensibilidade. Lembrando que tem um vídeo completão com tudo sobre esse tratamento de escleroterapia. Também vou deixar aqui no card para você conferir depois. Já a espuma é um medicamento líquido que, ao ser misturado com o ar, formam-se microbolhas. Ele vai aumentar de volume, ganhando uma consistência espumosa. Por isso o tratamento tem esse nome. Isso promove um aumento da área de contato do medicamento com o interior das vias tratadas, aumentando a eficácia e permitindo tratamento de varizes mais grossas. A espuma, então, é injetada na veia doente, onde ela vai se expandir. No interior da veia, ela age tanto diminuindo o calibre do vaso, a veia já se irrita com a passagem do remédio, e ela age também preenchendo o interior dessa veia. E assim, desativando essa veia doente, desviando a circulação para outras veias saudáveis. Não vou me alongar aqui muito também, porque tem um videozão completo com tudo sobre esse tratamento de espuma. Confere ele aqui em cima depois. Portanto, aqui você já viu que começam as diferenças entre os dois tratamentos. Enquanto a escleroterapia seca o vaso pela simples passagem do medicamento, a espuma vai diminuir e preencher o interior da veia doente. Quais os tipos de vasos a espuma e a escleroterapia tratam? Não tem como falar do tratamento sem explicar o tipo de vasos que eles resolvem. Aqui também aumentam as diferenças entre os dois tratamentos. Os vasos mais indicados para a escleroterapia, assim como para o laser, como você viu no vídeo passado, são os vasinhos e as veias nutridoras. Os vasinhos são como são conhecidos as telanjectasias. São o tipo mais conhecido de varizes, pelo seu grande apelo estético. São veias muito pequenas dentro das camadas da pele. Por serem muito superficiais, elas ficam mais visíveis. Já as nutridoras podem ser também chamadas de reticulares ou colaterais. Geralmente elas estão próximas das tecnologias e alimentam elas. São veias que estão um pouco mais abaixo da pele, por isso não são tão visíveis. São aquelas veias mais azuladas ou verdes, que estão sempre ali por perto dos vasinhos. precisam de um olhar mais atento para conseguir identificar elas ou um material, uma iluminação especial. E o olhar treinado do médico vascular... E o olhar treinado do médico vascular... Vascular, vascular... E o olhar treinado do médico vascular consegue identificar elas sem dificuldade. E elas também são um pouco maiores, podendo ser algumas vezes tortuosas. Já no caso da espuma, as veias de preferência desse tratamento são as varizes, propriamente dita. Que são aquelas mais grossas e dilatadas. Geralmente elas fazem relevo na pele, ou seja, elas ficam saltadas da pele. E elas têm um diâmetro igual ou maior que 3 milímetros, podendo chegar algumas vezes a dilatações enormes. Essas varizes são veias subcutâneas, ou seja, elas estão na camada de gordura que fica abaixo da pele. Como elas estão um pouco mais internas, as varizes podem não ser visíveis. Mas mesmo assim, elas podem ser palpadas ou identificadas através de exames. Você teve alguma dificuldade aqui? Eu tenho um outro videozinho que eu explico todos os tipos de varizes. Vou deixar ele aqui também para você. Então, a escleroterapia é indicada para vasos menores, como vasinhos e as veias nutridoras. Mas tanto o laser transdérmico como a escleroterapia, eles não são recomendados para varizes mais grossas e desenvolvidas, que fazem relevo na pele. Uma boa opção de tratamento nesses casos é a espuma. Existe alguma coisa em comum entre a escleroterapia e a espuma? Quais são as vantagens dessas técnicas? Nem tudo é diferença entre elas. As duas técnicas também têm algumas coisas em comum, especialmente quando a gente está falando sobre as vantagens. Em ambas as técnicas, a gente não tem necessidade de interrupção das atividades ou repouso antes ou após do procedimento. Elas são técnicas não cirúrgicas, em que não tem necessidade de cirurgia, internação, anestesia. Elas, inclusive, já tiraram muitas pessoas da mesa de cirurgia. E são também conhecidas como técnicas minimamente invasivas. Portanto, a gente não tem cortes e não tem cicatrizes. Ambos são algumas vezes indolores e na maioria das vezes que existe alguma sensibilidade, ainda assim são tratamentos muito toleráveis. Mesmo a escleroterapia, ela mudou ao longo do tempo. Então não vai achando que você sabe tudo sobre ela, se você já fez algum procedimento há alguns anos atrás. A técnica e as substâncias usadas evoluíram muito com o tempo. Hoje, as soluções são mais estáveis e dificultam o surgimento de reações, alergia, manchas. Algumas fórmulas já vêm com o anestésico junto, para evitar a dor e a ardência durante a injeção. E nem sempre foi assim, mas atualmente o tratamento pode e deve ser aplicado não só nos vazios menores, mas também nas veias nutridoras, para ter um efeito prolongado. Já a espuma, ela pode ser considerada inovadora e vem ganhando atenção especial nos últimos anos, pelo fato de tratar algumas varizes mais grossas e desenvolvidas. Essas varizes, até algum tempo atrás, só tinham como opção de tratamento a cirurgia. Logo, a espuma tem beneficiado muitos pacientes que anteriormente tinham indicação de cirurgia. Seja por uma contraindicação à cirurgia ou por medo de operar, essas pacientes agora encontram uma opção bastante vantajosa, diga-se de passagem, tanto na espuma como em outros tratamentos modernos. E agora sim, chega de apresentação e vamos para o duelo. No vídeo em que duelaram o laser e a escleroterapia, eu disse que a disputa não fazia muito sentido, porque esses dois tratamentos não são opostos. Na realidade, eles se complementam. Eu disse, inclusive, que a união das duas técnicas, o laser e a escleroterapia, representam um dos tratamentos mais modernos e eficazes para tratar varizes e vazinhos. Logo, o tratamento com laser e escleroterapia teriam melhores resultados quando eles são usados juntos, combinados. Ah, mas agora sim, com a espuma na jogada, você vai dizer qual é o melhor. Na verdade, não. No caso da espuma e a escleroterapia, também não tem sentido definir qual é o melhor que o outro, mas por motivos diferentes. Aqui a grande questão é que eles tratam tipos de varizes diferentes. A escleroterapia trata microvarizes, ou seja, os vazinhos e as nutridoras, enquanto a espuma trata varizes mais grossas e desenvolvidas. Portanto, esses dois tratamentos, eles não se anulam. Cada um tem o seu papel em um tratamento completo. Muitas vezes, a paciente precisa fazer um para algumas veias e outro tratamento para outras veias. Mesmo que você já tenha pesquisado e decidido que tal tratamento é melhor e que você quer esse ou aquele, muitas pacientes fazem isso no dia da sua consulta vadimente aberta. O seu médico vascular é capaz de definir, dependendo de uma série de fatores, como tipos de vasos, seu tipo de pele, qual o melhor tratamento personalizado para o seu caso. Portanto, ao invés de escolher um ou outro, foca no resultado que você deseja e deixe o caminho para chegar lá nas mãos do seu médico vascular. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender mais sobre essas opções de tratamentos. Se você ainda tiver algum interesse, tem e-books que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde eu explico cada um desses tratamentos com detalhes. Você pode baixar gratuitamente eles aqui. Se você gostou do vídeo, apesar desse aqui também não ter um campeão, se inscreve aí no canal para você ser notificada cada vez que eu postar um vídeo novo aqui. Assim você não perde nada das novidades. E diariamente eu estou falando também tudo sobre o mundo das varizes, tratamentos, prevenção, lá no meu Instagram, Dr. Felipe Varizes, que também vai estar aqui embaixo na descrição. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.